Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Mas junte o dele E a força dele te torna capaz E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá O amor que o mundo é alcançado E o amor que o mundo é alcançado Que por você morreu na cruz E o amor que o mundo é alcançado E você quer dança Dê o amor que o mundo é alcançado Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando despede, invade a calma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração esplode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus E por você morreu na flor Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dele E a força dele te torna capaz E o amor Que o mundo não te deu Jesus te dá Jesus te dá Jesus te dá Jesus te dá